Eu quero agora convidar você a ir comigo até a Grande São Paulo. É um mistério num sítio, numa chácara, num local onde vivia um caseiro, um homem de 76 anos. Eu vou trazer pra você agora a história do seu paraílio. Isso mesmo, o nome dele é Paraílio. Seu paraílio foi morto dentro da chácara onde trabalhava em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O corpo dele foi encontrado com sinais de espancamento. A família começou a perceber que estava faltando alguns pertences. E a família descobriu também que o dinheiro que o seu paraílio tinha acabado de receber sumiu. Ele tinha um dinheirinho pra receber. Recebeu porque ele fez a limpeza da chácara depois de uma festa. Matheus Furlan conta pra gente agora os detalhes no telão do Gotinão. Um crime que deixou toda a família sem entender a real razão de tanta crueldade. Seu paraílio era um pai amável e muito querido pelos filhos e por toda a vizinhança. Homem guerreiro, todo mundo gostava dele. E ajudava o paizão de todo mundo. Um senhor, assim, muito ativo. Ele era uma pessoa muito simpática, muito agradável. Era aquele morador que todo mundo gostava muito. No dia do crime, o assassino teve acesso à casa onde o seu paraílio morava como caseiro. A gente vai entrar pra mostrar pra vocês. É uma casa pequena, tem uma cozinha e também um pequeno quarto com um banheiro. O seu paraílio foi encontrado por uma vizinha deitado aqui, em cima dessa cama, com o corpo bastante machucado, com sinais de agressões severas e com sinais também de que ele estaria dormindo no momento em que ele foi agredido. O corpo dele foi encontrado de barriga pra cima, como se ele tivesse tentado vestir uma camiseta, possivelmente por ter se assustado com a presença de alguém aqui dentro. A família, então, fez uma busca e percebeu que os objetos pessoais do seu paraílio foram levados, bem como o dinheiro que ele havia recebido no dia anterior pra poder limpar a chacra, porque aqui nesse local aconteceu um evento. teve um casamento e ele recebeu um dinheiro pra poder limpar toda a sujeira que os convidados haviam deixado aqui. A família contou que dentro desse carro existia uma ferramenta de dobrar ferro. O curioso é que o vidro do carro foi quebrado, a ferramenta foi retirada de dentro dele. A família tem plena convicção de que essa ferramenta tenha sido usada para agredir o seu paraílio. A polícia até agora não encontrou essa ferramenta que seria a suposta arma do crime. Na verdade, ele foi morto com um material pesado, né? A gente não sabe o que foi. Então, como sumiu a ferramenta, provavelmente a pessoa usou essa ferramenta pra fazer o que fez. Uma suspeita chamou a atenção da família. Um nóia que mora até vizinho do meu pai, que já várias vezes ameaçou meu pai. Deve ter feito isso até no motivo de pegar dinheiro pra ir usar droga. A ameaça, segundo os filhos, teria partido de um rapaz que seria o suposto autor do crime. Isso porque a vítima sempre ajudava a mãe do suspeito, que causava muito problema. Seu paraílio sempre defendia essa vizinha das agressões que sofria do próprio filho. Foi essa mulher, inclusive, quem teria encontrado o idoso sem vida. Para a família, o suspeito de cometer o crime não teria agido sozinho. Teria contado com a ajuda de um outro rapaz que deixou a prisão há pouco tempo. Provavelmente não foi sozinho. Não foi sozinho. Ele foi visto com outro rapaz, então ele não fez isso sozinho. O carro do idoso foi encontrado em Itapevi no mesmo dia do crime. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso é investigado pela Delegacia de Santana de Parnaíba, que instaurou o inquérito para apurar detalhes do crime. Policiais da unidade estão em busca de elementos que possam auxiliar no esclarecimento da autoria do crime. Isso aqui é justiça, né? A gente quer que a polícia faça o seu serviço e prenda o culpado. A gente quer que a polícia faça o seu serviço e prenda o culpado.